Olá! Hoje eu estou no espaço VIP Car, onde está ocorrendo um evento com muito rock e carros antigos. Vamos conferir com a gente! Qual é a emoção, a sensação de estar participando do evento desse, de carros? É muito legal, porque a gente vê muito carro fora de época, são carros que vai incentivando a gente cada dia a mais a querer mexer com o carro da gente. Um evento muito bom, uma iniciativa ótima da VIP Car, que precisa mais de eventos como esse, para chamar mais o público, principalmente para carros antigos, que foi o caso do evento aqui. O encontro de carros antigos, realizado no espaço VIP Car, contou com a banda Tio Barney, com participação do Robertinho Oliveira, Street Rock e o cantor Jeremias, além de pessoas animadíssimas e diversão para crianças. Agora estou aqui com o Francisco Franciê, da Franciê Planejados, que ele é um apoiador do evento, junto aqui com a VIP Car. Francisco, fala para mim, qual é a emoção de ser um apoiador de um evento desse tamanho? Eu acho que a VIP Car está fazendo um espaço aqui com carros antigos, maravilhoso em Santa Luzia, estava precisando desse evento aqui para a moçada, que tem carros antigos. E a Franciê Planejada está tendo o prazer de estar apoiando esse evento, essa ideia desse que é maravilhosa, eu acho ele legal. Eu estou aqui com o Robertinho e com o Alain da VIP Car. Robertinho, conta para a gente, qual é a intenção de fazer um evento de carros antigos e rock aqui na VIP Car? Bom, a intenção é social, a gente trazer cultura para a nossa cidade. Eu acho que Santa Luzia está um pouco carente de espaços culturais para as pessoas curtirem. E a gente está tentando juntar o encontro de carros antigos, a música, a cultura, da espaço para as crianças. Robertinho, além dos trabalhos com carros antigos, desse evento maravilhoso que a gente está tendo hoje, fala um pouquinho mais para a gente a respeito da VIP Car. Bom, a Espaço VIP Car é uma empresa que a gente criou também, nós ficamos nela uns dois anos estudando o que a gente gostaria em Santa Luzia em termos de atendimento. O que a gente gostaria para nós. Então, a gente resolveu abrir uma empresa onde a gente pudesse oferecer comodidade, tranquilidade para o cliente. O nosso cliente, por exemplo, ele não precisa de vir e ficar aqui numa fila de espera para ser atendido. Ele pode ligar, ele pode agendar. Caso ele queira acompanhar o serviço, nós temos um espaço, principalmente para mulheres com crianças, que é uma sala que a gente nem chama de uma sala de espera, a gente chama de espaço do cliente, para que o cliente possa ficar ali tranquilo, numa sala totalmente isolada, com visibilidade para a oficina. E ela pode acompanhar o serviço, com comodidade, cafezinho, café, ou cafezinho, café, lógico, né? Ar-condicionado, Wi-Fi, sofazinho, televisão, revista. Então, ou seja, a gente procura oferecer bastante comodidade para o cliente na nossa empresa. Ar-condicionado, Wi-Fi.